o canal Alex Japan Life hoje eu vou mostrar para vocês como é o cemitério aqui no Japão né aqui o sistema não é enterrado né como no Brasil é os entes queridos são cremados né aí essas urnas estúmulos são tipo onde fica a cinza das pessoas né pessoal sempre me pergunta né esse aqui na verdade é um cemitério pequeno né é cada bairro tem um cemitério né aí essas urnas são onde são depositadas cinzas as pessoas que descansem em paz e tem esse túmulo aqui que é bem grande já tá filmando um pouco para vocês mostrando como é um cemitério aqui no Japão só para vocês terem conhecimento onde a gente mora aqui perto aí estou fazendo a caminhada com o dog aí mostrando para vocês né cada esquina cada bairro tem seu mini cemitério assim poderíamos dizer né que as pessoas que descansem em paz isso é um pouquinho do cemitério aqui né para vocês terem conhecimento tá ok o canal Alex Japan Life valeu